Lá, infelizmente, agora, de mais um caso de crueldade e maldade contra os animais. Esse caso aconteceu na cidade de Arara. Foi uma cadela morta a tiros na cabeça. Eu estou com o presidente do Grupo de Apoio aos Animais de Solânia, o Valton Maia, Valton Maia, que vai falar comigo agora ao vivo. A informação é que a cadela ficou agonizando na frente do local onde ela foi morta. Ô, Valton, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Que situação foi essa que aconteceu aí na cidade de Arara? As cenas são bem fortes, nós não pudemos mostrar, mas é uma cachorrinha que foi morta a tiros. Como é que foi isso? Bom dia. Eu faço parte do Grupo de Apoio aos Animais de Solânia, o GAAS, e nessas situações nós recebemos uma denúncia de cães que foram assassinados. Foram três mortos a tiros de esticada 12 por um dono de uma fazenda que fica próximo à cidade de Arara. Nessa situação, uma delas ficou agonizando, conforme o vídeo que nós recebemos e enviamos, e ela foi direcionada ao Hospital de Areia. Não sabemos ainda se esta escapou. Mas tem sido uma situação que os populares nos enviam por áudio recorrente lá nesse sítio, onde de uma vez só esse senhor já matou 14 cachorros. E ele vem com essa prática, onde ele mata os cachorros com tiros de 12 e leva o corpo do cachorro para o sítio, onde ele enterra lá para não deixar provas. De acordo com o que é informado pelos populares e através de áudios e outros artes. Alguma coisa que comprove que realmente ele matou só de uma única vez esses 14 cachorros, como você está dizendo? Vocês conseguiram alguma coisa que comprove? Porque se isso aconteceu, de fato e tem prova, ele tem que responder ao inquérito policial, podendo até ser preso por isso. Não é porque é um fazendeiro da cidade tido como homem valente que pode fazer isso de todo jeito. Não, exatamente. O que nós temos até agora são apenas áudios enviados por testemunhas. A situação desses 14 cachorros que eu comuniquei agora não foi um ato recente, foi um ato que já faz bastante tempo. Mas o recente agora, o que é que tem que ele fez agora, recente? Recentemente foram mortos três cães, inclusive um deles na calçada de uma senhora já de bastante idade, aonde escutou o tiro, viu o tiro e ficou numa situação complicada, até do coração, de saúde, essas coisas. Quem mata é o fazendeiro, é ele mesmo que puxa o gatilho e mata de arma 12, é? Calibre 12? Isso, espingarda de calibre 12. E quem é esse fazendeiro? Ele mora em Arara, quem é ele? Ele mora aqui em Solânia e ele tem um sítio na cidade de Arara, aonde nessa situação ele intimida e ameaça as pessoas constantemente, de acordo com o que é colocado no rural, que o que eu não conheço, e as pessoas estão tendo medo dele lá. Então ele comete essas atrocidades com os animais. As pessoas já denunciaram ele formalmente à polícia? A polícia aí da cidade de Arara, da cidade de Solânia, já tem a identificação dele? Isso já chegou à polícia? Não, ninguém fez isso porque todos os primeiros dele. Como é que é o nome dele, desse camarada? Olha, segundo os populares, trata-se de Bero Rocha. Bero Rocha. Bero Rocha, que é um fazendeiro de Solânia, que tem a fazenda em Arara. Isso. Pronto. O senhor está trazendo essa informação aqui agora. Eu queria que o senhor encaminhasse, inclusive, os áudios, porque esse caso agora, vindo à tona na imprensa, com certeza a polícia civil deve abrir um inquérito, com base nessa sua entrevista, com base nos áudios, para apurar essa situação. Isso não pode acontecer. Principalmente acusações dessa maneira. A polícia vai ver o que é que tem mesmo que consegue colocar no papel, qual é a testemunha que consegue, de fato, comprovar isso, para poder tomar as providências. Isso é muito grave, né? É, as providências, elas já estão sendo informadas, o prefeito, o boletim de ocorrência na delegacia, e o advogado que está à frente do caso é o doutor Francisco, do Núcleo de Justiça Animal da UFBB, em uma pessoa. E ele está à frente dessa situação também. É, muito obrigado pela sua participação com a gente agora, com o nosso programa. Um grande abraço. É, tem muito disso. Pessoas, antigamente, né, tinha em cidades do interior, acabou esse tempo. E fulano de tal, porque é um fazendeiro, ou porque é o rico da cidade, é tido como um brabo, que faz, que manda e desmanda na cidade. Não há mais clima para isso na nossa sociedade. As cenas são, são fortes. Quem matou essa cachorrinha aqui, como vocês estão vendo, porque não dá para mostrar na TV, aqui são só as imagens embaçadas, que nós estamos mostrando, mas mataram um animal de uma forma muito covarde, muito cruel, com um tiro na cabeça. E ele traz aqui a informação, que é um fazendeiro da cidade, e que esse fazendeiro, ele tem essa prática de matar animais. Não pode ser assim. O caso está vindo à tona agora, está sendo denunciado aqui nesse programa, e quando os casos chegam até nós, que são denunciados na mídia, a Polícia Civil abre um inquérito para apurar e para investigar. Nós vamos, ô Dayana, manter contato, manter contato com o seccional lá de Aidi, daquela região, que é o doutor Luciano Soares. É inclusive telespectador desse programa. Sabendo, doutor Luciano Soares, se já tem algum inquérito aberto, se já tem alguma identificação sobre esse caso, porque maus tratos contra animal é crime. Previsto, inclusive, em lei, a prisão dos envolvidos e de pessoas que cheguem a cometer essa prática. E nós não podemos aceitar que isso aconteça. Jamais. Não pode aceitar que isso aconteça, matar animais de nenhuma maneira. Além do mais, com tanta crueldade, com tanta perversidade. Vê o doutor Luciano Soares aí, que é o seccional lá da região, para saber dele, se a polícia já tem alguma coisa formal sobre esse assunto. se já tem alguma formalidade. E se você presenciar alguma situação de quem mata animal na sua cidade, quem mata cachorro, quem mata gato, denuncie para a polícia. Tem muita situação que deve ser denunciada para evitar que novos crimes aconteçam. Eu não consigo ver como é que uma sociedade ainda tolera esse tipo de situação, né? De matar animal dessa maneira. Nós precisamos amar os animais, cuidar dos animais. Ninguém está pedindo aqui para você pegar um cachorro, um gato e colocar dentro da sua casa. Se você não gosta, tudo bem. Você não é obrigado a gostar, mas você é obrigado a respeitar. Nós temos que respeitar os animais, respeitar o ambiente deles, né? Não dá para aceitar isso dessa maneira. São 6h40 agora. O advogado está com a gente? Quem conversou com a gente? O advogado do Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba, o doutor Francisco Garcia, enviou um vídeo para a nossa equipe para acionar a polícia para investigar esse assunto. Acompanhe. Cadela, deficiente de uma pata, que foi assassinada com tiro de uma espingarda calibre 12, na cidade de Arara, vizinho ao município de Solânia. Pois bem, o grupo GAAS, que é um grupo que protege animais naquela região, capitaneado por Varliston, Maia, Cruz, se entrou em contato com o NEJA, Núcleo de Justiça Animal da UFPB, pedindo, solicitando orientação jurídica para atuar nesse caso. Nesse sentido, nós pedimos que fosse feito um boletim de ocorrência urgentemente, já entramos em contato com a delegacia e já protocolamos, junto com o GAAS e, portanto, com o Varliston Maia, uma notícia-crime, que é um documento, que é uma peça processual penal, que promove a instauração de um procedimento apuratório pela autoridade policial competente. Então, nós estamos de olhos bem abertos e acompanhando esse caso bem de perto, a fim de que, pelo que se noticia, o senhor Vero Rocha, que foi o assassino, seja penalizado na forma prevista na lei, especialmente no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal nº 9.605, de 98, que estabelece que, em uma situação dessa, a pessoa pode ser presa por dois até cinco anos em regime fechado, sem direito à fiança, além do pagamento de multa e de natureza penal. Então, sendo comprovado nos autos, realmente, de que foi esse senhor, eu falo o nome dele, porque já está veiculado em vários sites, já está veiculado, inclusive, no próprio boletim de ocorrência e testemunhas narrando tudo isso. Então, se for comprovado, de fato, que foi ele o autor do crime, ele responderá ainda nas esferas civil e administrativa. civilmente, respondendo com uma indenização por danos morais coletivos, que o Instituto SOS Animais e Plantas ajuizará, sob a expertise do NEJA, Núcleo de Justiça Animal da UFPB, já que essa entidade é parceira do NEJA, além de responder com uma multa de mais de 12 mil reais pelo assassinato do animal. Multa essa prevista, e aí, essa penalidade é de natureza administrativa. multa essa prevista no Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, a Lei 11.140 de 2018, que, a partir do artigo 104, começa a estabelecer essas penalidades. 104 e seguintes da Lei 11.140 de 2018. Então, pessoal, estamos de olhos bem abertos e acompanharemos bem de perto esse caso. 6h43 agora, inclusive, nós deixamos o espaço aberto aqui, caso a defesa do senhor citado, agora há pouco, pelos dois entrevistados, queira falar sobre essa situação. Quem matou o animal, isso precisa ser respondido durante o inquérito policial, que vai ser aberto. 6h44.